No céu tem pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão E morreu, rebebeu Fala galera, beleza? X-Gaminari Trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu vou trazendo aqui mais um gameplay De Black Squad no canal desse novo VBSS E hoje parece que Eu não sei se é o balançamento dos tiros No jogo que tá ruim, ou se é porque Tem poucos players online, porque Olha isso cara, agora tá um X2 Meu Deus, um X2, vamos lá Tenta varar ele, mas não Que bosta Tá de rindo Boa, tá o primeiro kill aqui de headshot Já manda aquela nade lá Olha, chegou um cara Do time aqui pra ajudar Empolgante Agora já podemos usar Aquela rush Fechada o maroto Um X1 Opa Mais um kill 2x2 Boa Terceiro kill Ah, roubaram minha kill Ou me salvaram Não sei se é que eu tava com pouca vida Talvez eu fosse morrer Um cara aqui Vou puxar não Vou puxar não Vou tocar Pouca vida Ah Ai Ai Isso aí é HS Vou puxar um ranjeiro 36 de hélico Agora já tá entrando bastante gente Uma ação É, vou aí com a RX mesmo É melhor chegando com ela Eu não consigo 4x2 Vamos gravar mais gameplay Com essa G36GN aqui Pra quem quiser conferir aí É só entrar aí no canal Vai tá lá Foi o último gameplay Que eu gostei Depois dessa Que isso cara Opa 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 Vamos lá Os caras ali do time Vai me ultrapassar Opa 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 Vai ver um cara aqui Já tô sabendo Morri E morreu 5x5 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 6x5 5x5 6x5 5x5 6x6 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 7x6 Uma dádiva dos ninjas O cara machuando O cara machuando RENADE RELOADO Boa RELOADO RELOADO O cara tava na minha frente Tô com a leve visão Nossa mano que red shot top Fatal shot né RELOADO Eu reparei que na maioria das vezes Se você tirar atirando Só tirar aqui Você é burro cara que loucura Se você tirar andando e coisa lá Ela... A bala sobe muito né Não Não Fizer assim ó Pera ai Deixa eu dar um exemplo Se fodeu Deixa eu dar um exemplo e morri Deixa eu até mostrar pra vocês aqui Só pra vocês terem uma noção do que que eu to falando ó Tá vendo Eu subi pra cima e ela desceu Às vezes ela... Ela vai toda... Torta se você tirar... Correndo assim Vamos lá Treze barra sete Tá Será uma boa partida aqui Finado 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 Basilo Tem primeiro lugar do time dele É Tá A Será que ele pode... A Não É É Não Não É É É É É É Nossa, quantas skills subiu aqui? Não sei. Ah, é daquele strength. Ah, tá vendo? Ela subiu. É, galera, se tiver algum clã precisando de sniper é só chamar. Vou fazer prazer em participar. Mas eu tenho que treinar bastante ainda, né? Olha aquele strength maravilhoso. Já atirou. Epa, errei o treino. Nossa, o strength não pegou muito bem, não. Só que eu tenho que treinar bastante ilha de snipe, né? É porque eu tô gravando, cara. Quando grava... MPH isso que eu também. Quando grava, a taxa de frames cai bastante, entendeu? Normalmente eu vou dar 130 peças sem gravar. Mas gravando não dá, mano. Ah, o cara... Epa, epa! Ah, fui caçar pra passar na frente do cara ali. Não, vou ter que levar esse cara ali. O cara tá... Paradão ali achando que... Você é o bicho mesmo, hein, dois. Reloaded. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos. Dentro do meu coração é descober, né? Descerróis de fireimmt maiores, né? Pessoal? Descuper! Nossa, o cara me matou na nossa granada do VGL aqui. Eu acho que não. Acho que ele já morreu. O que me matou na nossa granada do VGL. É, mano. Vou ter que dar uma rixada pra tudo isso. Meu Deus, foi tipo o Mest Kill aqui, mano. Eu não entendi o que ele falou. O Mest Kill na granada, cara. Eu dei um Mest Kill na granada. Eu nunca tinha dado um Mest Kill na granada. Vai ser só um HF, ó. Um pelo menos eu consegui levar, né? Mas vamo lá. Vamo mexer por aqui, ó. Tem batacar ali. Tchau. Mestre C, meu Deus. Olha aquele pereis marocos. Vai dar um HS. Ela fica mirada. Vai vim cá. E já errou o tiro. Ah, ele deu um Pissi Shot. Ele deu um Pissi Shot. Eu vou eu e mais um Pissi Shot. Beleza. Conseguimos ganhar a partida. Ficamos em primeiro lugar ainda por cima, né? Ó, os caras já tavam apelando ali. Já tava quase virando, hein? Mas beleza. PGG. É... Vamos ver aqui como é que foi. Frague 25 barra 17. Ficou um KD bom, né? E eu consegui ficar em primeiro lugar e o nosso time ganhou. Ficou de bom, hein? Beleza, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, tá? Que ajuda bastante na divulgação do vídeo, do canal. Já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações e não perder os vídeos que haverão aí no canal. Beleza? E se você já é inscrito, fica ligado pra ter muita coisa nova. E sugere nos comentários outros modos de jogo que vocês querem que eu traga de Black Squad aqui pro canal. E também outros jogos, né? Que vocês querem que eu traga aqui. Até a próxima. Falou e fui!